Fala, galera! Bem-vindos ao meu novo canal. Nessa primeira aula, eu vou falar sobre quais os programas que eu uso para editar e por quê. Provavelmente é a pergunta mais recorrente. Meu nome é Theo e o que eu estou editando aqui? Basicamente, eu utilizo dois programas. Eu utilizo o CapCut, quando eu estou no celular ou no tablet, e utilizo o DaVinci Resolve, que é esse aqui, quando eu estou no computador. Agora eu vou explicar de uma forma um pouco mais lenta. Por que o CapCut? Por que o DaVinci? O CapCut eu utilizo quando eu quero praticidade. Eu estou no meio de uma viagem, aí eu resolvo gravar alguma coisa, no próprio celular eu já vou editando. Esse vídeo aqui, por exemplo, eu estava em viagem, editei no avião, e quando a gente pousou, eu postei. Não é a mesma coisa que você está no computador, com o mouse, com o teclado, com o monitor grande, mas resolve. E quando eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais legal, um pouquinho mais trabalhada, ajustar os áudios de forma mais precisa, o DaVinci é a mão na roda. E veja, não significa que você usar um editor de celular vai dar um resultado bom ou ruim, ou usar um editor de computador vai dar um resultado bom ou ruim também. Veja que coisa curiosa. O meu vídeo mais visto do canal foi feito no CapCut. E o meu vídeo com pior desempenho também. Então, editor bom não significa vídeo de sucesso, tá? Agora, deixa eu explicar por que eu escolhi o DaVinci. O DaVinci Resolve é feito pela Blackmagic. Ela fabrica câmeras de cinema, fabrica equipamentos, mesa de som, e ele tem dois programas. Ele tem o DaVinci Resolve, que quase tudo que você viu aqui no canal foi feito com ele, e ele tem uma versão mais profissional, chamada o DaVinci Resolve Studio. Essa eu comprei esse mês. Mas não se preocupe, tudo que eu vou ensinar tem na versão gratuita. E é um programa que faz tudo. Edição de áudio, edição de vídeo, conversão de mídia, composição com 3D, colorização, tudo num programa só. Então você deve estar se perguntando, se tem uma versão gratuita que é boa, por que comprar uma profissional? É uma pergunta curiosa que eu já me fiz algumas vezes. Todos esses programas de edição, eles normalmente têm uma versão paga e uma versão gratuita. E essa versão gratuita sempre tem uma pegadinha. Do tipo, você só pode gravar até determinada resolução, ou você só pode gravar até determinado tempo, sempre tem alguma limitação, marca d'água, alguma coisa assim. O DaVinci Resolve é a anti-pegadinha. Não tem como explicar. O programa dos caras é sensacional, completamente gratuito, e eu já li várias teorias, e ninguém consegue responder como um programa tão bom pode ser gratuito. E a maioria das aulas que você vai ver agora, vai ser com gratuito. Quando eu for falar alguma coisa do pago, eu vou deixar claro, esse foi feito com o DaVinci Resolve Studio. As limitações dele são insanas. Eu vou dar um exemplo. O DaVinci Resolve, salvo engano, ele renderiza até 6K. Eu não faço nada nem em 4, quanto mais 6. Enquanto que a versão paga, ela vai até 32K. Isso é cinema em Max, lá da casa de chapéu. Aqui eu faço a 1K mesmo. A versão paga tem rotoscopia, motion blur, tem suporte para GPU, para renderização. São umas coisas muito específicas. Garanto que se você está aprendendo a editar, você não vai precisar disso agora. Só a rotoscopia já me fez querer comprar a versão paga. Então, para mim, o resto vem de brinde. Fora tudo isso, a versão paga é vitalícia. Comprou uma vez, é seu. Ele fica atualizando para sempre. Pelo menos na teoria. Eu já vi relatos de gente que comprou a versão 12, há, sei lá, 6, 7 anos atrás. E até hoje atualiza. Então, se você quer aprender a usar o DaVinci, me segue nas aulas. Na próxima aula, a gente vai aprender a instalar o DaVinci. É simples, mas eu tenho que ensinar. Depois a gente vai ver as abas, interface e tudo mais. Então, para seguir todo o meu conteúdo, não deixe de se inscrever. Um abraço e até a próxima.